Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui, mais uma vez, trazendo conteúdo referente aos livros de RPG de Power Rangers. Já tem algum tempo que a Renegade Game Studios vem trazendo esse material pra gente, livros que complementam e muito a mitologia da franquia. São materiais canônicos que trazem algumas respostas, novos questionamentos acerca de determinados assuntos. E pro vídeo de hoje nós recortamos um trecho do livro Power Rangers Beneath the Helmet, que seria basicamente debaixo do capacete, que é o tema central desse livro. É um livro baseado em Dino Trovão e Dino Charge, mas ele mostra muito pra gente sobre o que é o Ranger por debaixo do uniforme. Então a gente vai comentar sobre um trecho específico dedicado aos Dark Rangers, os Rangers Sombrios. E se você tá chegando no Mega Power Brasil, por conta desse vídeo aqui de hoje, fica comigo. Não faz sentido estar no Mega Power Brasil e não estar inscrito. Então se inscreve aqui, marca todas as notificações e ativa o sininho pra você ser notificado toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Deixa um like pra destruir um boneco de massa e aproveita o novo recurso do YouTube, que é o Hypey. Se você tá assistindo o Mega Power no mobile, no seu celular, arrastando a barra de comentários para o lado, agora tem um botão de hype que é basicamente o YouTube falando se esse vídeo é interessante o suficiente para chegar em ainda mais pessoas. Então coloca uma pontuação de hype pra ver até onde o Mega Power Brasil consegue chegar. Como eu disse no início do vídeo, o recorte é do material, um dos materiais mais recentes, na verdade, da data de gravação desse vídeo, que é o Power Rangers Beneath the Helmet, que seria debaixo do capacete. Como eu disse, um livro focado em Dino Trovão e Dino Charge, que são duas temporadas muito queridas entre os fãs. Eles trazem vários detalhes sobre o que é o Ranger debaixo do uniforme. E me chamou muita atenção a parte que é dedicada aos Dark Rangers, os Rangers sombrios, que já comentamos aqui no canal em outras ocasiões, mas eles trouxeram alguns detalhes que deixam ainda mais interessante a presença desses personagens na franquia. Então eu vou trazer o trecho e a gente vai comentar em cima deles. O Ranger Spectrum da rede de morfagem não discrimina entre o bom, o mal ou o moralmente conflituoso. Os Dark Rangers alcançam seus objetivos, espalhando terror e angústia para todos ao seu redor. Eles tendem a ser indivíduos inflexíveis, francos e tipicamente competitivos, que se mantêm fiéis aos seus ideais acima de tudo. Suas convicções são inflexíveis e os Rangers sombrios não têm medo de tomar medidas drásticas para provar que estão certos. Um detalhe logo de cara nesse trecho é que ele reforça um comentário que a gente fez lá atrás de um vídeo passado, não lembro qual vídeo agora, onde a gente destacou que a rede de morfagem é neutra. Ela não escolhe entre o bem e entre o mal. Aquele que manipula a rede de morfagem escolhe o caminho que quer seguir. Esse trecho também destaca algumas características dos Rangers sombrios. Eles são inflexíveis, eles espalham o terror e também citam exemplos de Rangers que seguem essas características. Temos aí Psycho Rangers, temos o Tommy como Ranger verde, temos o Trent de Power Rangers no trovão e também Ranger da morte. E um detalhe muito importante no final desse primeiro comentário é que eles falam que os Dark Rangers, eles, para provar um ponto, acabam tomando medidas drásticas. E aí me faz lembrar um pouco o Spark, Omega Ranger dourado, que para provar um determinado ponto lá no quadrinho do Ranger da morte, ele traz de volta a sua amiga Ranger da morte. Ou seja, ele segue por caminhos tortuosos, caminhos que são sombrios, de certa forma. Então, logo de cara, temos algumas características que definem esses personagens. A energia sombria da rede se liga ao impulso dos Rangers sombrios, vibrando e surgindo quanto mais seu hospedeiro resiste ao seu chamado. Quando os Dark Rangers causam pânico e medo em seus arredores imediatos, a energia sombria se estabiliza e se torna mais fácil de controlar. Esses Rangers carregam um imenso potencial ao custo de uma guerra consigo mesmos. E se eles não conseguem gerar terror suficiente, a energia sombria espalha sozinha esse terror sem precisar do usuário. Então a gente tem como, por exemplo, o Trent lá em Power Rangers no trovão, né? Quanto mais ele resistia ao poder do Ranger Branco, a gente via que o Ranger Branco ficava mais forte, ficava mais presente nele, né? Toda vez que ele mudava, que ele morfava e se transformava nessa versão maligna do Ranger Branco, o origem do trovão. E também que o lance deles causarem medo ao seu arredor, isso faz com que a energia latente deles fique cada vez maior. E olha só que interessante. Caso ele não consiga espalhar medo em uma determinada situação, a própria energia sombria, claro que intrínseca, a rede de morfagem, acaba gerando toda essa maldade e terror dentro do personagem. Interessantíssimo. E aí vem o ponto importante. Por mais que o Ranger Sombrio seja maligno, ele ainda pode escolher, a partir daquele momento, qual caminho seguir. Embora nascido na escuridão, um Dark Ranger ainda pode assumir o controle de seu próprio destino. Alguns Rangers Sombrios utilizam sua energia sombria para proteger as pessoas com quem se importam. Com o tempo, um Dark Ranger pode ver a luz e assumir um papel diferente no Ranger Spectrum. A escolha está sempre nas mãos do Ranger, não importa suas origens ou a companhia que mantém. E logo de cara, acho que um exemplo claro de um Ranger Sombrio que utiliza seus poderes para proteger os outros é o Héquio de Power Rangers Dino Supercharge. Ele consegue os poderes da Energema Sombria, que a gente sabe que é uma Energema muito poderosa, feita de energia residual das outras. E esse poder que ele tem do Ranger Sombrio, que é super poderoso, que pode controlá-lo, ele utiliza para proteger o bem. A gente vê isso tanto no quadrinho lá, durante o arco Beyond the Grid, como também em Power Rangers Cosmic Theory. E o outro ponto é que o Ranger Sombrio, ele pode seguir o seu caminho. Claro que se ele não estiver sobre o encanto, né? A gente sabe que o Tommy, como Ranger Verde, ele estava sob efeito de Rita Repulsa. Então tudo que ele estava fazendo ali era sob o controle dela. Só que aí tem um lance interessante, você pode optar o caminho que você quer seguir. Se você quer seguir pelo caminho do mal ou do bem. O Tommy do universo do Ser Moeda, depois que ele quebra o efeito de Rita Repulsa, ele pensa e continua no caminho do mal até que ele se torna o Lord Draco. Então ele continuou sendo um Ranger Sombrio. Por outro lado, nós temos aí os Psycho Rangers. Lá no arco Psychopath, no quadrinho, na verdade, na Graphic Novel, a gente percebe que eles têm uma escolha, eles podem optar por seguir por outro caminho. Então você tem esse livre arbítrio entre seguir pelo bem e pelo mal. E para finalizar, tem outro trecho que eu gostei bastante. Esse é mais destacando a parte estética desses personagens. O aspecto de morfagem de um Ranger Sombrio tira suas cores de outras partes do Ranger Spectrum. Eles podem parecer semelhantes a um Ranger Vermelho ou Ranger Preto, embora Rangers Sombrios roxos, brancos e verdes sejam os mais comuns. Enquanto um Ranger Sombrio pode manifestar uma imagem física idêntica ao de seus companheiros de equipe, sua energia dark frequentemente distorce o rosto de seu capacete com formas ilícitas mais nítidas e dramáticas. E a gente tem um exemplo também que é meio que gritante, né? A gente tem o Limbo, lá de Power Rangers Força Mística, que ele tem duas formas. Uma a forma vermelha, que é a forma do bem, e temos a forma roxa, que é a forma do Korg, que é basicamente o mesmo uniforme, só que com cores diferentes. Já no caso de detalhes mais agressivos no uniforme, no capacete, como eles destacam, os Psycho Rangers, né? Com aquele visual mais perverso, digamos assim. E temos também o Rec, o de Power Rangers Daryl Super Charge, onde o capacete também segue essa estética mais agressiva, mais sombria, né? Bem redundante essa minha fala. Eu acho que é isso. Na verdade, eu acho não. É só isso que tem no livro, mas eu acho que foi um material muito interessante que complementa muito o outro vídeo que a gente fez no canal. Então temos aqui o material completo até o momento sobre esses personagens, os Rangers Sombrios. E você que tá do outro lado, qual é o seu Dark Ranger favorito? Comenta aqui com a hashtag Esplode do Poder. É o Héquio? É o Trent? É o Tommy? O Reino da Morte? O Korg? Comenta aqui. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Estamos em praticamente todos os lugares. E se você quer ajudar a gente, além de um like, além de um compartilhamento, além de um comentário, existe outra maneira aqui no canal. Ou melhor, três maneiras. A primeira delas é através do Megapix, que é esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, onde você pode mandar o valor que você quiser. Aqui no YouTube temos o Seja Membro, que é um valor fixo. E fora do YouTube tem o apoia.se barra Megapower Brasil, que são valores personalizados. Rafael, para onde vai esse dinheiro? Vai para o Megapower Brasil, porque aqui é o nosso trabalho 100% do tempo. Meu e da Ana. A gente vive de falar de heróis coloridos e monstros de borracha. Então isso ajuda a melhorar a qualidade dos vídeos, constância do que é postado por aqui, dentre outras coisas que envolvem, é claro, o Megapower Brasil. Aliás, a gente trocou recentemente de equipamento, de notebook, por isso os vídeos saem mais rápido. Então você pode fazer parte desse seleto grupo de heróis que apoia e muito o Megapower, como Antonino, Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama, Rodrigo Matos e toda essa galera mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve. E que o poder o proteja. E aí e aí e aí O que é isso?